Mais um campeão de audiência, programa livre. A Warner Bros. Televisão apresenta... ...sob o comando da morte. Excelendo o Guy Benson, Joe Heldon e James Whitmore. A WANDA A WANDA Amém. Versão brasileira, Address Richard. Então a gente irá atrás deles, capitão? Não, vamos voltar para o acampamento e pela manhã a gente vai para o Forte SAC e apresenta o relatório. Sim, senhor. À esquerda em dois e três. Capitão Forsyth está atirido. Eles pegaram o capitão Forsyth. Não se desce, senhor. Não, não deixe. Nada a ver, doutor. Elliot. Sim, senhor. O doutor, capitão McCloud, assumirá o comando. Até vocês chegarem no Forte SAC. Mas... Isto é uma ordem. Diga aos homens. Agora. Fechou. Elliot é um grande soldado, McCloud. Mas não é um comandante. Nem eu, tampouco. Eu sou um médico. Leve os homens de volta para Forte SAC. Leve os de volta.